O rapaz ficou preso no banco. Você acredita na coisa dessa? É verdade. O homem ficou preso numa agência bancária lá de Sussuarana, creia. O ajudante de pedreiro Antônio Moura dos Santos, 35 anos, ficou preso na agência localizada na Avenida Ulisses Guimarães de Sussuarana. Andava de quarta-feira, pouco antes de 10 horas da noite, ele resolveu sacar um dinheiro, sabe? Na agência, lá vai ele. Só que o prazo de funcionamento dos caixas eletrônicos expirou. E aí, ó, travou a porta. Tá ele lá, do lado de dentro. Socorro, socorro! Quero sair do banco e nada. Teve que chamar a polícia. Aí chamou o policial, ele conseguiu o telefone na Avenida 1. Olha aqui. Já tem quase duas horas que eu estou aqui. Socorro, socorro! Quando deu meia-noite, mais ou menos, ele aí foi ajudado. Segundo o Antônio dos Santos, o motoboy assinou a polícia militar, que entrou em contato com a segurança do banco pra resolver o problema. Que situação, né, rapaz? Já pensou, Catarina? Cuidado, minha gente. Vai ficar preso dentro do banco, né? Que coisa. Se fosse um ladrão, como é o sistema de fiscalização desse banco, o sistema de segurança? Nossa, não tem tantas câmeras. Como é que a criatura fica duas horas? Presa numa agência bancária, não ninguém vê. Já pensou pior se ele tivesse dormido lá, né? Enfim, outros detalhes no itapoanonline.com.br.